e aí meus amigos estamos aqui no 68 ó minha lâmpada de farol em vez de estar clareando o farol ela tá clareando lá dentro lá encaixou de novo tem que encaixar você tá doido minha carradinha nem mexeu filé só dali eu vou arrumar lâmpada ali e arrochar ninguém é bobo né eu tô atrasado já é meia-noite 20 já você tá doido parei dormir de novo lá no mba dormir lá e acordei 11 horas da noite você tá doido agora tem que deitar no chão aqui para arrumar o bagulho o dios meu dormir no chão aqui de novo o bagulho bagulho você tá doido fala meus amigos e aí estamos esperando para descarregar e chapa correram um pouquinho correram um pouquinho um pouquinho da outra vez correu bem mais eu acho que é pedido tá ficando em cima das borrachas lá e aí a borracha não deixa o palito escorregar lá para frente e já que o palito escorrega aí chapinha escorrega é isso aqui é com óleo ainda pela enferrujar ali ó ele virando um óleo lá na cabeceria aí já viu é liso aqui é um sabão eu vim de 100 por hora essa noite medo morrendo para chegar aqui dormir cheguei aqui cinco horas da manhã você tá doido eu cheguei aqui achei que pedido ia tá aqui mas não apareceu ainda eu vou descarregar e já vamos ali para o posto dormir mais um pouquinho né que não dormi nada estou com sono muito sono acabar E aí cantou a liberdade o festival sempre achei que esse festival era negócio que eu sempre achei que era negócio de festa alguma coisa assim tipo lugar para alugar para fazer rame essas coisas é uma fábrica de tempero e aí ó vamos lá carregar carregar na pelarina faz tempo que eu não carrego lá aí faz um beijão quase já e nem me lembro quando foi ultimamente eu carreguei para onde foi nem sei vai carregar uma carreguei para o rr foods ai 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 agora é nove e meia nove e vinte vou rezar para até meio dia sair né e aí eu vou para cá às seis horas da tarde e depois se largar né se largar de ponta cabeça de São Paulo buscar torceirinha da semana meu Deus a semana deu boa graças a Deus podia ter vindo ou não podia ter vindo ou não podia ter vindo na semana não tinha vindo não também vindo mesmo sobe e ó sobe e ó sobe e ó meu Deus agora deu certo agora só o ano na semana que vem eu não sei se vou conseguir fazer não sei se eu não sei se eu carrego a carga amanhã para descarrega só na segunda nem nada vamos ver amanhã o que que vai sobrar para nós lá no São Paulo de lá nesse lugar que eu vou no rr foods eles descarregam de madrugada aí quando é sete horas oito horas tá vazio aí é filé dá tempo de dormir bastante e procurar carga boa olha o Pedro lá o Pedro perdeu a pena olha o Pedro perdeu a pena olha o Pedro perdeu a pena perdeu a pena com força nosso amigo caminhoneiro ei jovem vamos dar ali eu vim me matando essa noite me matando para ver se eu cansava que eu ligo que veio eu dormir lá e... eu dormi demais acordei 11 horas na noite falei nossa senhora do céu tô lascado não vou conseguir chegar aí no meu oito aí só parei no meu oito pude um negócio de lá em palco a noite na palco para ver se eu cansava que eu ligo dormi se eu fosse aí olha o Pedro pelo meio de março E aí Estamos Bom que eles caem aqui E aí tem que pegar Filé Filé do Boi E aí 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 Será que ela consegue sair ali Ah Essa vai ser a minha melhor Será que ela consegue? Fechei o gás dele que é melhor ele ficar puto Ele ficar bravo se fechar o gás Tchau Ó Arrocha, arrocha, arrocha Ó Cadê as camisas? As camisas Tá na produção Tá na produção Por que que não? Trago coca toda a vida, hein, vagabundo E aí Quem foi? Eu não Como que eu fechei o gás? Claro que não Tá fechando sozinho esse bagulho, hein Ai, ai, ai Eu prometi umas camisetas pra eles aí E até hoje nada das camisetas Tinha que mandar fazer as camisetas mesmo, mas Né Tá preguiça de mandar fazer, olha aí Muito trabalheira Cê tá doido Ó a tranqueira 14 paletezinhos Só ouro Fazia tempo que eu não carregava aqui, hein Fazia um meizão já Chegar em casa eu vou botar anteninha Chega de andar sem antena Sem rádio, deus e deus Ó o óleo da e-chapa lá que eu falei Não sei porque eu vou botar sem toalha Cê tá doido